Olá meus queridos, nós estamos aqui hoje para mais um dia do nosso Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro das parábolas do Padre Reginaldo Manzotti. E nós estamos vendo o finalzinho da parábola do empregado, dos trabalhadores na vinha. E aí, nós terminamos o último vídeo falando que a moeda de prata é para todos, porque o céu é para todos e não há lugar VIP na morada de Deus. Felizes somos nós quando choramos e temos Nossa Senhora ao lado, emprestando seu manto como lenço para as nossas lágrimas. Felizes somos nós que mesmo lamentando a perda de um ente querido, consolamos-nos com a esperança da vida eterna. Não fiquemos pensando na moeda. Ao trabalharmos pelo e para o reino de Deus, não o façamos esperando recompensas ou elogios, e sim movidos pelo amor. A própria oportunidade, o estar em Deus, serví-lo e contar com sua fidelidade, já é a nossa recompensa. Deus foi justo, segundo o modo humano, com os trabalhadores das primeiras horas, ao pagar o que foi combinado. Com os últimos, agiu além da justiça e da compreensão humanas, de acordo com a sua infinita bondade e justiça divina. Essa parábola nos faz refletir sobre as atitudes daqueles que se sentem donos das suas comunidades, por estarem lá, ajudando há muito mais tempo do que os outros. A recompensa não se baseia em méritos, mas está na graça recebida. O apóstolo Paulo é um exemplo de quem foi chamado a trabalhar na vinha, não na primeira hora, e passou de perseguidor da igreja a grande missionário. Compreendeu que trabalhar incansavelmente pelo evangelho já era a sua recompensa. Nele, a graça superabundou a ponto de dizer para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Filipenses 1,21 Outro exemplo é o bom ladrão, que na última hora, na última mesmo, ele já estava lá na cruz pregado, né? Prestes a morrer, manifestou sua fé e recebeu de Jesus a promessa do paraíso. Então ele chegou na última hora e recebeu a moeda de prata, né? Que cada um de nós possa dizer Obrigado Senhor, porque eu o tenho como pai, porque fui encontrado. E não importa se você foi encontrado quando nasceu, no meio da vida ou no final dela. O Senhor continua passando por nós e convidando-o. Ide também vós para a minha vinha. A experiência de ser porta-voz do convite do Senhor para o trabalho em sua messe e a transformação na vida de quem o aceita estão contidas neste testemunho. Então eu vou terminar esse capítulo lendo um testemunho que o Padre Reginaldo Mazzotti recebeu. Padre, é com muita alegria que lhe escrevo para contar as maravilhas de Deus em nossa vida e também a importância da evangelização. Minha irmã comentou comigo que estava desanimada em meio a problemas de desemprego e enfermidades. Não perdi tempo e recomendei a ela acompanhar o seu programa. A partir daí começou a fazer as novenas e me disse que sua vida mudou muito. Ela recuperou o ânimo, a alegria de viver, o emprego. A sua saúde está ótima. Voltou a frequentar a igreja e conseguiu levar o marido que só tinha o sacramento do batismo. Ele participou da catequese de adultos e acaba de fazer a primeira eucaristia. Agora os dois estão se preparando para receber o sacramento da crisma e também ajudam na comunidade. Obrigada, Senhor Deus, pelas maravilhas operadas na vida de minha irmã. Amém. Felizes são aqueles que se deixaram encontrar. Sua recompensa é ser o operário da vinha do Senhor. É viver o céu antecipado já aqui. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.